E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, Rimasulo HD, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs, todo dia vídeo novo aqui no canal, então bora fazer o seguinte, bora lá reagir as batalhas né rapaziadinha, bora, 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 que eu já tô fazendo hora demais. Se você não quer aprender, é na fase do bater que esse moleque é doutrino, faço a levada eu te ensino, não é mega seno eu vou tocar no mega sino, é, mano eu não tinha super sorte, mas se eu tivesse eu era dono do cassino, e você joga o do bicho, se é que joga posse, joga dinheiro no lixo, é, na verdade não, porque eu percebi que nada que vocês fazem é um capricho, eu caprichei em cada levada em Guarulhos, faz 4 anos né mano, é, quando ele fazia barulho, e o Breno gritando e decorando, é, o JP rimando, Tipo eu aprendendo e eles ensinando, eles falaram de fogo, chamaram essa dupla, de que que cê tá falando? Ele te ensinou e eu te ensinei, é a dupla leve contra a dupla peso, percebi que o tá apagado, mas aqui esse fósforo tá aceso, tá fudido e eu sou o quilos mortais, mas sua levada acima do peso Só que fica calmo, eu já vou rimando, nessa mano eu corto feito um canibete Trabalha a batalha, agora vai virar cassino, a gente veio de Guarulhos, flow é 777 Só que agora eu posso saber, sabe mano, isso tá dentro do plano Cê falou, que cassino, de você, nós tá rindo, porque infelizmente cê tá parando o plano Realmente é cassino, você tá se escondendo, cê tá enfeitando, eu não vou apostar do ano É um confronto de nova geração e de antiga, só que sabe por que nessa você tá panguando Muito engraçado, você fala de cassino, o pote do JP hoje é o que tô caçando Capitoma, aproveita e toma, junta todas as suas mágoas e lágrimas, lástimas Eu rimo como se eu fosse, até lâminas cortam, não apontam Então, minhas rimas, cê não refuta, eu vou fazendo e hoje, meu mano, cê vai se esconder Até porque hoje não é batalha de dupla, você não vai se escondê-la na saia do JP Eu quero ver se você me soma, é muito tanto cê fala Vem que vem, então vem que tem, porque quando o Breno cima sabe que ele manda bala Opala, eu apelo, opela, eu mato, não sou apolo, não colo, cê fica Tanta métrica foda, não faz igual, porque cê não se identifica Mas falou de esconde, esconde, e falou de JP Depois daquela surra na primeira fase que você tomou Foi difícil, a família acha você Então, se me conheça, cê me estressa Ele falou de Red Shot, mas que cara babaca Procurou me abombar no mapa Pum, você não morreu, firem derrub, matei na faca Pum, você não morreu, firem derrub, matei na faca Você tá bem? Mandou uma mensagem, me falou, liga pro Brenos e aponta um dedo Abontei um dedo, apontei dois dedos Pra você ver que eu não temo, minhas top é braço Mas me chamaram de Rudine, você é meu gêmeo Então vai ter que morrer pra eu cumprir a mágica Tem, derrub! Tem, derrub! Eu vou causar seu fim, sua rima é ruim Olha o jeito que eu canto, pode virar a cadeira pra mim Barras e barras e barras, você pensa que o meu pital é um madiz Quanto é um pequeno aprendiz, tudo que você faz hoje passa eu já fiz O que você faz eu fiz, inclusive o madiz A batalha da madrida, onde eu comecei e minha vida por um piso Mas hoje eu tô aqui na noite, é por isso que nós vete A minha rima reinveste, você me ganhou na aldeia, eu te ganho na noite, não é só da lente E você não bateu, morro, agora eu vou gritar socorro Ele tá pedindo por jamais girar só, você ainda é um pequeno tronco, porra Você tá me entendendo, é desse jeito, eu matei, eu ensinei, eu ensinei Eu ensinei, eu já matei, foi igual replay Eu e o barro passando O bomorts que for, no marca é um grande jaque Д bishop O RO 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 Ola! X Redu! Chate a tua boca rosal Cê morde para oMaglock Sem ser o girassol Gulf. Sabe que eu vou te bater Hoje não dá pra você Sabe qual é que o problema Você vai ganherá dentrecer Sabe qual que é o problema Dê o animal e esse pouco Com a hárder, dois pleinojo Esse agora guarin vai ter um reinovo A gente vai falar que ele é o fiat, mas eu sinto é irmão Pega tricote quando o atapaque, verso diplomisação De rima você nunca manja, é o Kenan e o Kel Junto refrigerante de laranja Falta de postura, mas agora eu corrijo na elegância Eu corrijo porque toda vez você manda a mesma rima e só é redundância Então croi, melhore, faz a rima pesada e manda um brimbolo Ele entende sobre o console, mas hoje o prado vai ser sobre consolo As ideias da rima, você critica a putaria Só que você manda quando você vê que não tá funcionando a ideologia Do imunista eu te conheço e é por isso que eu não dou moral Ele reclama a rima de Jesus, quando era sua dupla e ficou legal Ficou legal, mas mesmo assim, mas não tava de fora Essa rima foi de um ano atrás, você pegou ela e você mandou agora Tá ligado que agora eu faço jus, se eu falo de Jesus Vai dar pra ganhar a batalha no pescoço é cruz No pescoço tá o 26 e você é um bota Você tem 26 com vida no peito e eu sem morte nas costas Entenda mano a fita, por isso agora eu vou te falar Não gosta que eu repita a rima, então na aldeia não tem 20k Não tem no seu, porque no meu bolso tá tendo Então agora vê o seu não entendeu, porque agora eu tô absorvendo Sobre os 20k lá da aldeia, sabe que agora mano eu não me queixo Não sabia nada de videogame, aquela premiação que me deu o Playstation Então agora apanha e perde o antagonista Agora sabe jogar o Playstation comigo, aprende o jogo da vida Vai entender qual que é a fita, por isso agora eu vou te dizer Você falou eu não tenho, eu não tenho, só que eu vou ter e eu vou conceber Que porra de jogo da vida, na batida, a batalha acaba agora Foda-se, eu indo, ir pra machiro, isso é ponte, você quer, toma, chora e vai embora Amigado, eu não tenho a Priscila, eu não tenho o Playstation nem o jogo Mas o Prado tá na sua mochila Eu nasci o Prado na mochila, por isso que cê é vacilão Muito fácil falar de mochila em tudo, cê tá nas costas do magrão Isso mesmo que eu vou te bater, por isso agora eu rimo com tudo Uma bacia do estudante, a mochila cheia, mas de conteúdo Marulho pra batalha, caralho Marulho pra batalha, caralho Marulho pra batalha E já era, mano eu tô na terra, colo o pai taquera Tá ligado que você se ferra É por isso que eu trouxe a atmosfera Daquele que o berro berra, ou jarro Arranha, mas eu tenho a manha Você nas pequenas batalhas, eu nas grandes guerras Apanha de mim, eu não sei se você entende Essa métrica vem diferente, que entra na sua mente Te invade, você até aplaude Humana underground, já é o suficiente pra Conseguir acabar com a sua vida Veja minha pelagem, veja minha penugem Eu sou muito fã de pagode, então entenda meu mano Eu sou mate, eu me dou bem com ferrugem Aê, sem maldade Eu acho que depois dessa batalha eu vou até sair puto Cala sua boca, que grande guerra que cê enfrentou Só se for no seu desenho do Naruto No máximo você viu o episódio do cabuto E o minato em um minuto Tanto faz meu mano, não importa o que eu faço No espaço meu mano, eu só executo Maldito drop não, maldito drop não Agora toma aula e também uma visão Eu quero que se for do drop e também quem é do TikTok É hip hop, é bendita da improvisação Da improvisação Mas eu percebi que agora cê vai pro chão Maldito drop sim e eu, maldito drop não Cusão, você só respondeu minha gravação Por quê? Eu não ataquei isso aqui agora Você respondeu um vídeo que tava no TikTok Por isso que você reclama as batalhas fora Pelo visto você não é tão fã de assim de hip hop Tanto bom assim de hip hop E você também não é tão fã de dicção Eu acho que você é o verso meu mano Além dele não ser bom Faltou pra você a convicção Aê meu mano, cê sabe que você rimou contra o Apolo Esse é um dos motivos que vários vão virar defunto Eu respondi a sua rima Depois eu criei outra Porque pra cê falta assunto Não falta assunto meu mano Na verdade tá sobrando o defunto De MC que tá com a faca e o queijo Mas infelizmente torceu só pra ter o presunto E eu não fico farto Somente porque não tá na minha mesa Você não entendeu que eu sou uma vela acesa Você tá ligado que eu trouxe a rima e ela não é a mesma Cala a boca não é a mesma Realmente tá esmo desse jeito Cê não é inteligente Você falou que eu quero o presunto Eu entendo desse assunto Mussarelo hoje vai derreter nessa chapa quente É, e não adianta falar calma calabresi Porque o seu verso com certeza ele não tem peso Ou seja, você é raquítico Seu estado tá crítico Se inteligência é rap eu tô obeso Eu não sou raquítico Eu sou raquitite Você tá ligado que eu sou mais inteligente Agora cê entende que eu tô naqueles piques Quando eu botar no ângulo fala que a chapa é quente Cê tá ligado que eu sou mais diferente A dicção faltou nesse MC Então eu vou no fonodiólogo Porque é difícil de eu me expressar Mas é muito fácil sentir É, eu não vou te vestir Essa rima que você foi boa MC Mas pena que você tá no problema Desse jeito no esquema Você nunca representa quando o assunto é free Você é o atacante que dá a chapa quente Aê, cuzão, eu jogo no Brasil Dá a nove pro mais crack Enquanto você tem chapa quente dentro da área Eu tô com sangue frio Cê tá com sangue frio Eu tô com sangue quente E agora peça a gente Hoje eu te trouxe um combo Na verdade eu te trouxe um combo Realmente seu camisa nova Cê tem uma visão de pombo Tá ligado que agora você vai pro chão Fora esse TikTok e a visualização Mas eu te matei no drop Maldito drop, não Na sua boca isso é prepotência Maldito drop, não Você falou que eu tô tendo uma visão de pombo Isso aqui é futsal Minha visão é de falcão Tá ligado que agora esse MC é de pose Sabe por que eu sou o falcão, seu cuzão Cê acabou de tomar um tiro Eu te matei com a doze Faz barulho pra gente Faz barulho pra gente Desfilei e fiz no walk Mano, como que isso é rápido? Eu tô jogando igual John Você não tá na minha altura nem na estrutura Porque você não tem patente pra ser rival Nem pra ser adversário Por isso que vocês é otário Parabéns, mano, como veste Por isso que hoje eu aguento seu aniversário É, seu aniversário mesmo Mas sabe quem você se fudeu Dois corintianos na minha frente Que não conseguem ser mais loucos que eu E nem mais fiel Porque o ego é feito de papel Como se você tocasse no céu Como se você fosse a Torre Eiffel Mas você não fala a língua do gueto Porque a realidade de onde o vé é cruel Vocês não conseguem falar a língua já da plateia Cês são torre de papel Você chegou e falou que faz seu walk Quando me tromba volta de muonk Mas a vida pra essa cena corrupta Que radinho nunca foi walk talk Então mano é bem diferente Eles tão vendo tudo, eu tô rimando Mas eu tô tipo Michael Jackson Onde eu piso, o nego tá brilhando Ele fazendo muonk Eu tô entendendo e se mata batidas Ele faz um walk cheio de recalque Então faz em direção dessa saída Ai, quero mais é que se foda Ai, toca uma cor, hoje lá não tem drama Quero que se foda que cês trocaram suas cores Que eu vi pra fazer rima não reparar no seu pijama Vocês vieram com uma roupa comprimento Entende? Cara, olha como a cidade é cinza Tem de maluco a bunda brincar Mas é o Michael Jackson do moda na desfila Vieram com as cores troncadas Vieram com as cores troncadas Mas a cidade ainda continua cinza Como falaram de Powerade e Tataruda Eu sou samurai no meio desse ser ninja Vamos lá ver outro lixo Mas rime eles falam é o picho Pode pôr meu mano eu trago café nesse píris Que eu sou a cor do aquiris que não tem que ir Fosco no picho Cê já tá ligado molecote Cê fala de basquete demora então pode pá Eu sou o Michael Jordan junto com o James Hayden Que a fusão desses dois aqui agora vai enterrar É o que? É o momento desse silencio E é por isso que os garoto chocolate Vai perder para o talento Você sabe que eu tô à frente do tempo Extrimanor do futuro contra o Humo Man Mas calma que eu já Time esse é o debate Esse otário até falou que é chocolate A cena de batalha é chocolate Você não é o talento Você é uma caixa de bombom É porque não tem barra dentro Acertaruga ninja É calabunga Não é barra de fermento ou chocolate Extrata o cacau do Umpa Lumpa Aqui na levada você é legal Sua fábrica caiu em 100 mil graus Você é cacau eu sou cacá E o chocolate eu até poderia comercializar Fiz o contrário Eu fui fabricar Mas o talento que eu tenho não tá venda E eles querem comprar Eles querem roubar Diamante negro eu acho que nunca vão cortar Mas já tá tudo bem Por isso tá maluco Pra tropa do diamante Esse cara aqui tá bruto Mas ae sem maldade você vai se fuder Porque os cara que faz Quem quer roubar é você Vou explicar o porquê Em cima desse beat Breno Zbrenner É grátis Com era grits Esquilo Demorou Demorou Assim ó Em mais em 3 2 Eles querem comprar Pra 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 aqui na praça Mas hoje ela tá tá A bala é de graça Mano cê não entende Pode vim com o Lambo Na sua testa é porque eu sou o Rambo Não é o Rambo Não é bandana Não é improvisado Hoje você apanha pra um soldado Tão preparado E a cordeira é azulado Cê quer o ticket de derrota Esse é o bilhete premiado Uouuuu Barulho é o mínimo Palminha é o mínimo Caralho Quem vence Não adianta falar Eu já disse É necessário fazer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E quem nasceu nasceu Quem não nasceu não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E quem vence Vou 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 Riva 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 Barreto o trabalho tá feito Gira Tóis virou giz Só que ele é GiraTóis E o J é Flor de Lis Quando eu comecei tinha poucos MCs Se hoje tá lotado é pelo trabalho que eu fiz O trabalho que você fez Foi o MC da que começou Mas agora eu sou feliz A sua casa cai Dijavan, que é flor de lixo Cortei seu pescoço, eu sou samurai Samurão, tô aqui rimando Agora eu te espanco Na verdade eu sou a samurai Porque eu vou cortar o pescoço dos grancos Só que tranquilo, falou até de samurai Hoje você é um moleque Samurai que eu conheci, Asuki, ironia Que mata, tá usando dread Todo mundo fez um trampo primeiro Todo mundo fez um trampo primeiro Todo mundo fez um segundo Todo mundo teve que ser terceiro Todo mundo teve batalha sim Por isso você vai entender Já tô no teste que você fez história aqui Mas Guarulhos nunca se resume a você E nunca vai ser 3, 2, 1 Guarulhos nunca vai ser só um JPMC Guarulhos é vocês e todo mundo que tá aqui Mas tem um carinho Guarulhos que quando pega desmembra Que se o assunto é rap Qual o rosto que eles lembram? Qual o rosto que é? Eu posso te responder É Bênus Barreto É JB também dobrê Ou seja, você não entende Mas o oposto Não só você que cresceu no escosto Eu não sei pra não dar descosto É, mas falo de Guarulhos Já deu pra perceber Não consigo eu responder Por isso que eu vou deter A cara é o Brenos Dobrei em JB Agora responde Porque a sua Não é porque Por que eu vou responder? Por que eu vou responder? Todo mundo já foi mano underground Isso também se resume a você Mas o por que eu vou responder? Sabe por que não é feio? Eles lembram sim do Jota Mas hoje eu represento todos aqui Que no preto sorteio Sempre na frente dessa corrida maluca Não importa se eu subo do palco Eu mato o dia santo Eu tô usando a cuca Cê sabe que eu tô naqueles piques Eu podeia ficar louca, louca Cê é louca, eu sou o Luca Bodrique Jogando pra ser o melhor do mundo Brincando com você Porque eu não vou ser o segundo Mas fique em sua camisa É do Inter de Milão Eu sou o Mila Não jogo no San Siro Eu matei a Sonserina O meu chapéu seletor Por isso que eu perdi nesse feitiço Mas sabe por que você tá fudido? Você foi sorteado comigo Acho que ele não é seu amigo Porque ele enfrentou hoje a sua morte Quebrei o espelho São sete anos de sorte Porque eu não acredito em azar nem sorte Eu acredito muito mais no poder desses holoportes Que tão me olhando, me assistindo Eu sei que você agora pode tá resistindo No fim das contas tudo que eu tenho é improviso E depois desse palco você sai daqui desistindo Não existindo, não existindo Porque aqui é sujeito homem E hoje eu mato esse menino Eu sou de anime Pra mim vocês são piada Sinceramente vocês tomam rajada Vai subir 12 casa pra tomar um tiro de 12 Porque vocês são pose Quanto nós é espingarda Você esqueceu que a gente é brasileiro Antes das 12 casa Eu quero o meu décimo terceiro Maldição não finge A minha marca é da promessa Essa maldição não me atinge Mas a maldição é o problema Não é uma maldição dada por pais É dada pelo sistema Esse é o esquema Por isso ouça meu rugido Fui amaldiçoado com rima Fiquei ungido Eu ouvi o seu rugido E achei cabuloso Seu rugido pra mim é igual um gatinho manhoso Você bem espingarda Eu tô de Godim Me reza E quiser lá derrubar povo Mas não funciona com pede Ele é brasileiro Você é brasileiro Você é brasileiro Você quer um décimo terceiro Tá pago Eu recebo o salário do coveiro Demorou Você quer um décimo terceiro Pra subir pro topo Desce o degrau primeiro Eu desci o mal que te espera Você é ungido Salomão também era Você não tem de minha rima Porque foi ungido por homem E maluco Com cumbina Minha mãe me segurou pelos pés Pode pá Agora eu te explico Algo tio Salomão era ungido Aquiles era ungido Um viveu e um morreu Diferença de quem ungiu Que engraçado Tremenda ironia A diferença do Salomão Era a sabedoria Sinceramente Salomão é sem maldade Olha o yoga Isso que é ouro de verdade E meu pasfalho Com pasfalho Preparado pra caralho Eu não entendo Ele é inútil Me parece um espantário Você ganhou a norte Bota no seu currículo E troca a sua norte Por meu frente De gatilho Otário Aí você vai entender Quem eu sou Você fala que no Jaraguá Sofia não colou Eu entendo Que no Jaraguá Ainda não colei Mas não vi a sua cara Nos estados Que as batalhas Eu conquistei Por isso eu sigo conquistando E esse cara mano Eu já sigo atropelando É só super de que eu disse Que ele tá usando E as palavras ele tá repetindo Parece que tá se confundindo Mano O que que tá acontecendo com você? Você não era o cara do R.A.P.? Trezentos mil views Isso é underground É o lugar onde as crianças brincam É porra do seu futebol Sub-15 do playground Desse jeito nós começa Só pra bater na dispersa dos caras Sabe como que minha rima é rara Batendo com a sua de irrealidade na cara Mas cê sabe aí gordão Te admiro Mas quero que se foda memo Porque hoje eu vou ter que mostrar Que essa cobra do seu lado Vai beber o veneno Só que agora cê sabe Que você infelizmente Não começou rimando Deu pra ver que você me admira Então me admira apanhando Demorou Desse jeito que você fica Sabe que os moleque é zica Porque enquanto Vocês vem rimando Dobro os moleque Já chega e fica frio Então fica quieto mano Cala a boca Por isso meu monge Você tapa a boca Vou mostrando como sua voz tá roca E vou mandando como mostra o rima louca Cê tá fudido Ai meu parceiro Cê falou de cobra Eu desato o laço Na verdade eu sou sucurino Um batuco veneno Eu mato com abraço Mata veneno ou mata com abraço Não, cê faz diferente Cê não é inteligente Responde a rima do próprio cabaço Mano, na moral Isso daqui é batalha de improviso Mano, é batalha de dupla Não tem desculpa Não rima com ele Cê rima com logo Cê é um insignificante Por isso que eu vou responder o gordão Mas tá ligado Que eu vou fazendo desse jeito Mostrando toda a construção Ai parceiro Cê na maldade Faça o pistole Olha só na batida Eu te admiro apanhando Ganhando rapaz Já te admiro pro resto da vida Isso menor Pode carregar o cara Que eu vi que ele tá te pedindo desculpa Já vi que cê não mata com veneno Cê abraça Mas tá matando sua dupla E é por isso que você vai perder pra mim E esse é o R.A.B Claro que você admira Cê encontrou poucos Que conseguem ganhar de você Eu te mato mano Tá na mente Eu vou mostrando como você é prepotente Você disse que eu afundei minha dupla Olha só que engraçado O peso tá equivalente Tá entendendo irmão? Como que eu faço aí parceiro Na levada? Cala a boca meu irmão Como é que você fala Se não mandou nada? Cala a boca meu irmão Eu não sei eu falando nada Vai tomar no cu ou arrombado Mandando uma rima direita improvisada Porque cê só tem suporte fracassado Você falou que aqui O peso tá equivalente Eu tenho vários títulos Que você não tem Mano A gente joga em categoria diferente Bora! A dessa E realmente não mano Eu até concordo com essa conversa Eu não vou passar Porque eu vou ser campeão E é por todo esse desempenho Sou campeão Entendeu subarão Nessa eu não passo não Mas nessa me mantém E semana que vem Eu já volto E ganho de novo E busco o hang Assim como eu busquei Do Ana Rosa Cê tá difícil E sabe bastante Você perdeu Tanta cima e final Que eles até chamaram Outro mano Isso é só pra elite Parte 2 Mato o nascimento E vim com o barrilano Tá entendendo Essa que é a fita Agora tu vai O senhor vai morrer Você nem merecia Até aqui Mas já que tava Batei em você Agora mano Eu vou te dizer Dizem que matemático Vai ser Parece até chocolate Que eu mastigo Por isso é MMC Que matemática Eu vou ser um problema Muito fácil de solucionar Porque eu posso Me querer de MMC Só que eu entendo Muito bem de MMA Então agora Sabe que você Não vai passar Você tá ligado mano Agora você apanha Ele falou que era Comigo ninguém pode Vê a sua mente é diferente Comigo ninguém ganha Agora tá cunhido E você correu perigo Então você tá ligado Eu mato antes E me di Que ele tinha dito Mano nesse argumento Que minha falta de sinal Nem merecia Pra aqui Como assim Só ganhei pelo jurado Como assim Eu não falei o que convém E na final Eu não merecia Pra aqui No estadual Você não merecia Pra tal bem Então Você ganhou Lá Você ganhou pelo mesmo motivo Por alguém que tava Vindo cada círculo A cada ponto E cada nível argumentativo Então Nunca reclame de resultado Você tá ligado Meu parceiro Pra mim você fala Eu sei que o Iyoga Ele rima pra caralho Se fosse ele na final Ele daria mais trabalho Para dar norte acabar As pessoas vão embora Mas as energias ficam Quando dois MCs rimam Se elogiando Os jurados voltam Nas rimas que mais gostam Ou nas verdades Que mais se identificam É difícil Eu acho que meu estilo de rima Confunde quem compete É Eu tô ressignificando O tal vulgo O anjo da zona leste Não Eu ressignifico A visão do anjo da zona leste A sua visão não confunde Na verdade Isso faz aprender Com quem compete E você tá competindo comigo Eu chego e te explico Na zona leste Porque você falar de amor É igual eu falar de pai Você não tem presente Mas conhece É Realmente Por isso que minha mente Ela exalta Eu falo de amor Eu falo de pai Porque eu tenho a péssima mania De rimar sobre o que eu sinto falta E Eu não sei Se isso é solução Ou se é problema O antagonista Entenda que até o coadjuvante Faz parte da composição da cena Sim Eu entendi isso Depois de oito anos Como artista E assim que eu entendi Aonde se encaixa o antagonista É por isso que eu sou antagonista Eu sou igual você Nos dias ruins Afinal A gente fala daquilo que sente falta Por isso que eu falo de mim Eu senti dor na sua voz Eu também falo sobre o que eu não sinto falta Por isso que grito de nós É isso que eu preciso ter na minha vida Tá ligado? Essa é a junção da favela E já que as rimas do Barreto Soam como a pregação de um pastor Eu me dou muito bem na capela E eu me dou muito bem ouvindo Quando você solta a sua voz Por isso é por mim e por você Você fala sobre Eu desato nós Se é que você entende o que eu digo pra você Toda vez que eu faço a minha rima É sobre o ego É sobre a voz É sobre a autoestima E a melanina Sobre a rima Não precisa gritar E não precisa levantar a mão pra cima Porque não fizeram antes Ele desata nós Sobre apóstolos Eu te trouxe 10 atos, CROI Eu te trouxe 10 atos E de verdade acreditei 10 testes, 10 fatos E é por isso que nos fez Eu chego e eu te explico Ele viveu em silêncio Assim eu me identifico Assim eu me identifico Com apetite Mas a plateia só gritou Quando escutou o beat Ou seja, não fiz a improvisação Provaram que a batida da caixa É melhor que a do coração Não, não Porque eles nos ouviram Eles não gritaram Só que eles aplaudiram Isso aqui que é rap Nesse dia a dia Vocês balançam com o ritmo Só que ama a poesia Só que ama a poesia Então porque as batalhas do degrau Estão vacias Essa é a batida Essa é meu legado Gritaram pro beat Não pro trabalho do aluado Mas eles levantaram flash E gritaram pra caralho Isso sim que é dar valor Pro trabalho do aluado Se é que cê entende, né rapaz Se depender de mim As undergrounds Eles vaziam nunca mais Eles vaziam nunca mais Esvazia de mentira Quer conhecer o underground? Tem o areme e o pira É isso que eu quero Não ser comum E sobre a série Aumente o flash Comece a baixar o zoom Desculpa, mas a hipofisia Que é o problema Eu já colei no pira Você nunca foi na arena Por isso que eu digo É desde a infância E aí escutou dor na minha voz Era pra ouvir esperança Bate palma Eu juro que eu não consigo expressar Tudo que eu sinto nesse beat É por isso que minha mente Às vezes tem limite Mas tudo bem Não tem problema É sem palpite Esse aqui é o maior trap star Pera que na minha frente Vira beat E eu sei Tô falando sobre mano Representando sabe que é sem limite Até porque você sabe que Representa muito mais É por isso que é sem trampinho É por isso que agora pode pá Porque a tartaruga mais inteligente É tão burro de vir me enfrentar Juro que eu não consigo Por isso dá bala Quando eu tô te ver Eu te mato E te coloco no porta-mala Você não tem coragem Nem de no olhar No meu olho e me encara Só que você é meu amigo tartaruga Esse é o vulgo casca de bala Ele fala até de casca de bala Só que na verdade Vocês não desembola Menos da rimana Nada você fala Sabe que rimana Você vai pra fora Eu sou o casca de bala Mas nós devasta Bonadelo com a pistola É bala na casca Você é o Rafael Vai perder com o Breno Mas agora eu sou cruel Sem maldade Hoje você é um arrombado É o inteligente Virando mais burro Você que é mais burro O secundário do Leonardo Se não é de true Sabe o que eu falo, pato Não, você não é O que representa a cru Sabe por quê? Nego Você perde ali Enquanto o Rafa me citou Você tava com a sua raivinha Um gol te reconhece e o outro Então o Breno Agora bate na cara do escroto Sem maldade Nego, você se engana Hoje vamos ver se o sangue combina Com a bandana Você é o crush Hoje seu programa vai acabar E a marde Hoje seu cabelo vai levantar O crush Quer uma duff E pra você tomar Eu sou o Homer E a morte é minha usina nuclear Então você é um vacilão Você é a usina nuclear Senhor Bernie Seu patrão Então pega essa visão Desenho tem assistido Sou dono dessa porra E hoje você tá demitido Não, não Porque tá demitido Não, meu parceiro Por isso é indigente Na verdade você é qualquer um Amarela na minha frente Pode ser o senhor Bernie Por isso agora me intriga Tô devorando o pescoço dos dois Eu sou o Homer Se estão dentro da minha barriga Na verdade parceiro Por isso que adorei o que você tem Sei dentro da sua barriga Né a lei diz que dentro da barriga É um rei Porque você tem ego Por isso que você toma Agora você vira a barra Ele impreta uma corda Seu hematoma Ele é o Bernie O patrão classista E eu sou o Homer Gordão primeiro da lista Você é meu patrão É mero hipocracista Tá calmo de inveja Porque eu sou protagonista É protagonista Mas é meu amigo Infelizmente Foi tudo que eu digo Me diga Quem é o Homer Você ou você Não importa quem é Eu sei que hoje vai correr Ele quer saber quem é o Homer Por isso entrou no B.O O Homer é essa cena que tá vendo Nós dois pensando como só Você não tá entendendo? É por isso que eu tô mais maduro Episódio 86 do Simpson Vocês perderam pra nós Eles preveram o futuro Só que eles tão prevendo o errado Por isso que agora deixa eu te dizer Aí Homer Você tá sendo sustentado Pela mulher mais gordinha que você Não vai entender a diferença Por isso que essa é a trajetória Que se foda se vocês ganharem Respeita a gordinha mais foda da história É por isso que você consegue ire escurar Eita 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 Tamo junto, rapaziada. Todo dia vídeo novo aqui reagindo a várias batalhas. Falou, Rimas Logarim aqui.